Como lidar com os adolescentes? Eu acho que você está um pouco velha para lidar com os adolescentes. Veja. Toda idade é um problema. Não, não, eu estou falando sobre as eras. A idade da pedra foi um problema. A idade do ferro foi um problema. A idade do bronze foi um problema. A era do computador, um problema sério. Não é? A idade média foi um problema sério. A idade moderna é um problema imenso. Adolescência, outro problema. Eu espero que você tenha tido um nascimento normal. Você nasceu normalmente? Então, se você nasceu normalmente, você nasceu assim e cresceu lentamente, e alguém contou a sua idade. E você também passou por 13, 14, 15, aos quais você se refere como adolescência. Isso é apenas um certo estágio de desenvolvimento, como a primeira infância, como a infância, como adultos, como a adolescência, a fase adulta, a velhice, a meia-idade, o que for. Todas são diferentes. Estamos tentando segmentá-las, mas essencialmente, essa é a jornada física de um corpo, diga-me, uma fase da sua vida que não é realmente um problema. Alguns estão sofrendo problemas de bebês, alguns estão sofrendo problemas de criança pequena, alguns estão sofrendo problemas de infância, alguns estão sofrendo problemas de adolescência, alguns estão passando por problemas de meia-idade, outros passando por problemas de velhice. Alguns transcenderam todos os problemas. Sim? Se você analisar nesse contexto, cada fase da vida é um problema, então a morte é a única solução. Se você olhar para cada aspecto da vida como um problema, qual é a solução? A morte é a única solução. Agora, no momento em que você identifica cada fase da vida como um problema, inconscientemente, você começa a procurar a morte, por favor, entenda isso, para si e para as pessoas ao seu redor. Você não sabe disso, mas está criando um ecossistema em sua mente em que a solução é se livrar de tudo isso. Você veio aqui para experienciar a vida. Em vez de chamar isso de diferentes facetas da vida, você está chamando de problemas diferentes que você tem. se você morrer, terá problemas funerários, porque não é fácil ter um funeral na cidade de Mumbai. Não há mais funerais dignos, não é? Sim? Não há quatro pessoas carregando você, toda a sua família e amigos andando atrás de você com um tambor. não é mais assim. Bum, bim, 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 está preso no trânsito. Mesmo morto, você está preso no trânsito. Eu quero que você entenda isso. Existem vários tipos de situações em sua vida. Elas são apenas situações. Algumas você sabe como lidar. Outras, você ainda está para saber como lidar. Tudo que você não sabe como lidar, você chama isso de problema. No momento em que você chama algo de problema, no momento em que identifica uma situação, é uma situação simples, porque você não se preparou para lidar com a situação. Você a considera um problema. No momento em que você chama de problema, o aborrecimento é uma consequência natural disso. Seus filhos estão crescendo. Deveria ser um momento de alegria. Eles se tornaram adolescentes. Significa que estão crescendo rapidamente. Sim? Ou, em outras palavras, infelizmente, eles estão começando a se tornar como você. E você está angustiado. Porque você pode ver que eles estão se tornando como você. Eu posso entender. Não, Sadhguru, esse não é o problema. Eles estão começando a se tornar algo diferente. Eles nem se parecem mais com meus filhos. Nós temos, nós temos louvado, infelizmente, temos louvado os estados indefesos da vida. Quando você diz fase de bebê e infância, você está falando de uma certa fase da nossa vida quando estamos bastante indefesos, sem ajuda externa, não podemos sobreviver ou ser qualquer coisa. Então, temos louvado isso. Até os chamados professores espirituais estão dizendo, eu sou uma criança. Não quero encontrar um adulto que seja uma criança. é outra maneira de dizer, eu sou retardado. Se você, durante a vida, está preso no corpo de uma criança de seis anos, você é chamado de anão, não é? Estou usando palavras ruins, eu sei, não são palavras politicamente corretas. Tudo bem, você possui nanismo. Uma deficiência vertical aconteceu com você. Se você está preso em uma mente de seis anos de idade, você é mentalmente retardado, não? Você é... o quê? Hã? Você se torna com uma capacidade diferente. São palavras bonitas, tudo bem, não queremos insultar pessoas que estão em tais situações, não aprecemos isso, mas se você está louvando esse estado de uma fase de vulnerabilidade de nossas vidas, que é a infância, em que, sem o apoio de outra pessoa, não podemos resistir. Se você louvar isso, permanecerá assim para sempre, e foi o que aconteceu. Não posso viver sem você. Não entenda isso como uma espécie de caso de amor. É como dizer, eu não posso andar sem uma muleta. Estou bem do jeito que estou, mas ainda assim, estou disposto a incluí-lo e abraçar a vida com você. Isso é muito valioso. eu não posso viver sem você. Não é de nenhuma grande valia. Eu posso viver sem a atenção de ninguém, mas estou disposto a me relacionar com um absoluto envolvimento com quem estiver aqui agora. Isso tem valor. por que você está elogiando a vulnerabilidade ou as fases vulneráveis da nossa vida quando você era um bebezinho? Você não podia nem fazer xixi sozinho? Alguém tinha que levar você? Estou dizendo que eu sou como uma criança significa que estou procurando onde estão as fraldas. Por favor, vamos dar uma a ele. Não. Agora o que está acontecendo com os chamados adolescentes é que você se acostumou com seu filho como uma criatura indefesa. Agora, se ele está encontrando seu próprio caminho, você não gosta. Você quer condensá-lo, você faz o que você precisa de um brinquedo ou de uma boneca para brincar ou talvez um cachorro. um casal estava com dificuldades para tomar uma decisão sobre ter ou não filhos. O debate entre o marido e a mulher era o marido quer ter filhos, a esposa diz que não é necessário em vez disso podemos ter um cachorro. Como não conseguiram resolver, eles foram a um conselheiro matrimonial. Então, eles disseram nós não somos capazes de decidir se queremos ter filhos ou ter um cão. O que devemos fazer? Então, o conselheiro matrimonial disse, isso é muito simples, vocês querem arruinar seus tapetes ou a sua vida? Vocês devem decidir. Então, você deve entender isso. Se sua vida é um bloco de concreto, quando eu digo um bloco de concreto, ele tem limites bem definidos, é isso que eu sou, como agora Anupam estava dizendo. Mesmo uma, você sabe, uma criança está dizendo, é assim que eu sou, isso significa que me tornei um bloco de concreto, porque uma certa quantidade de informação estúpida aparecendo no meu caminho, com isso formulei uma definição do que eu sou. Então, uma vez que eu tenha formado uma definição clara de que eu sou um bloco de concreto, se dois blocos de concreto se encontrarem com muita paixão, o que acontecerá? Se houver um limite frouxo para você, se duas pessoas vierem com grande paixão, podem acontecer coisas maravilhosas de união. Caso contrário, dois blocos de concreto colidem, o que acontece? Você sabe, atrito. atrito e quebra de um dos blocos de concreto ou de ambos acontecerão. Então, assim que você se torna como um bloco de concreto, você não deve gerar mais blocos de concreto, porque você é incapaz de incluir outra vida como uma parte de si mesmo, porque você definiu os limites de quem você é tão absolutamente, você nem deveria se casar, se me perguntar, porque dois blocos de concreto morando juntos, tudo bem, podem fazer uma casa, mas não farão um lar. Blocos de concreto juntos farão uma casa, não é? Nada mais bonito do que isso acontecerá, nós já construímos demais em Mumbai. Não precisamos construir mais, ok? Então, crianças, quando elas chegam, quando são indefesas e elas admiram você por tudo, você acha que suas crianças são mágicas porque elas são indefesas, suponha que o bebê saiu de você e se levantou e disse, ei, quem diabos é você? Você não vai gostar desse bebê, mas ele leva 14, 15 anos para fazer essa pergunta. de fato, isso é tudo o que um adolescente está perguntando, ei, quem diabos é você? Portanto, se você quer ser alguém para essa nova vida que chegou, você não deve ter limites definidos sobre quem você é. Como quando a criança era pequena, quando ela engatinhava, você engatinhava com ela. Agora, seu adolescente quer agito, você deve ser capaz de agitar com ele. Não, você ainda quer engatinar com ele. Ele não está interessado, ele está começando a perguntar, os pais estão parecendo ridículos aos olhos do adolescente? Sim ou não? Seus pais não pareciam ridículos aos seus olhos? A menos que você fosse velho quando tinha 12 anos. Se você era jovem e enérgico, seus pais pareciam ridículos porque eles pensam que você ainda precisa que fiquem engatinhando em volta para você. Todos os dias a vida está mudando dentro de você porque você está crescendo rapidamente e os tolos ao seu redor não conseguem perceber isso. Quem quer que sejam, geralmente os avós se tornam um pouco mais carinhosos do que os pais porque têm um olhar um pouco mais distante. Você sabe? Um olhar um pouco distante porque a adolescência significa que você está lentamente sendo envenenado por seus hormônios. A velhice significa que você está sendo libertado disso. Então, eles meio que entendem. Então, aqueles que estão na meia-idade não têm a menor ideia de onde vocês estão. Mesmo historicamente, a idade média representa um estado mental confuso. Portanto, não lide com seus adolescentes. Por favor, faça-os, torne-se disponível para ser manejado por eles. Torne-os responsáveis por tudo. Um mês, estou lhe dizendo, um mês, você tem a coragem de entregar sua renda mensal a eles e dizer, administre a casa. Apenas dê a eles a responsabilidade, você verá que mudará dramaticamente, sabe? Porque você deve entender que eu sou, eu tenho sido um pai telefônico. Ok? desde os três meses e meio de idade, minha garota viajou comigo sozinha no carro. Construímos o Isha Foundation em um Maruti 800, viajando milhares de quilômetros. Em um ano do calendário, ou na verdade em 14 meses, eu fiz 135 mil quilômetros no meu Maruti. Ok? Então, ela tinha três meses e meio de idade, uma mão segurando ela pelo banco da frente e a minha perna direita não pega leve, você sabe? Então, ela cresceu no carro até os quatro anos de idade. Eu pensei que nunca mandaria para a escola porque nós nos unimos a ela, ela tinha tanta sabedoria porque via a estrada, via as pessoas, esteve em todos os tipos de famílias. Eu pensei que não deveria estragar tudo isso enviando ela para uma escola. Mas, você sabe, essa faixa etária, essa companhia, a menos que você tenha uma equipe de críquete inteira de crianças em casa, apenas uma criança não funciona. Apenas mantê-la sozinhas, elas podem ficar velhas demais quando são jovens. Então, eu a coloquei na escola depois disso. Depois disso, ela está sempre continuamente de um albergue para o outro e... Mas, mantivemos um envolvimento muito ativo graças aos telefones celulares. Antes, era o telefone público. Eu parava em algum lugar na estrada porque sei que apenas em um momento específico era possível ligar para ela na escola. A escola abre esse horário do telefone por apenas uma hora. Então, eu estou em algum lugar na estrada, encontro aquele telefone público e entro. E durante essa uma hora, eu estou no telefone com ela. Daquele lado, para ela, todas as crianças do lado de fora estão gritando com ela. Aqui na cabine, todas as pessoas estão batendo na cabine. Eu sempre tive essa coisa naquela época. Eu estou dirigindo na estrada, muitas ligações para fazer, locais, internacionais de todo tipo. Primeiro, eu desci e ia até aquele cara da cabine telefônica e daria a ele 5 mil rupias. Ele ficava surpreso. Eu dizia, apenas segure, deposite. E eu entro na cabine telefônica e agora sou um cliente valioso. As outras pessoas vêm e querem fazer a ligação em 3 minutos e estão todas em fila e fazendo caretas para mim, gesticulando, mas esse cara diz, não, não, não o perturbe. Porque direito 5 mil rupias, eu estou fazendo ligações internacionais, todas as ligações, porque não havia telefone e celulares naquela época. Então, eu encontro esse tempo e falo. Depois disso, ela foi para a faculdade e tudo o que ela tem buscado, sempre por telefone e mantivemos um relacionamento muito ativo e realmente nós nunca ficamos em casa. Quando ela vinha de férias no dia seguinte estávamos viajando para algum lugar, algum lugar, algum lugar, mas nunca realmente em casa, mas um relacionamento muito ativo que mantive com ela em grande parte por telefone, graças a todas as ondas telefônicas que estão acontecendo. Então, foi um engajamento tão ativo. O porquê estou dizendo isso é, e sempre que eu vi que existe uma certa inteligência em cada criança, não estou tentando projetar que essa é uma criança especial. Não, ela é apenas normal, criada de uma maneira especial, com certeza. Então, a coisa é apenas essa, se ela vem para casa ou se estiver comigo, eu deixo todas as minhas decisões importantes em suas mãos. Ela tem apenas cinco, seis anos, os problemas das pessoas, as questões da fundação, a administração, eu apenas os coloco para ela. Ela apresenta suas próprias soluções malucas, mas cinco em cada dez vezes, ela aparecia com algo brilhante. Isso não é, eu quero que você entenda que não estou projetando que essa é uma criança especial, é que simplesmente a maioria das pessoas nunca dá essa oportunidade à inteligência de uma criança, porque elas querem fazer bu-bu-bu-du-du-du com a criança. Eu nunca comprei brinquedos para ela. Eu, se ela quisesse brincar, eu levava ela para passear na floresta, eu a colocava em uma árvore, ela aprendeu a subir em árvores e a fazer coisas e mais coisas. Nunca comprei brinquedos para ela, nunca. Aqui e ali, alguém a presenteava, mas ela nunca se interessou por eles, porque havia coisas mais emocionantes. Eu peguei cobras para ela, peguei lagartos de jardim para ela, coisas mais emocionantes, coisas vivas para brincar. Você, se você realmente quer fazer algo com seus filhos, você deve permitir que eles se expandam, porque é tudo que eles estão tentando fazer. O corpo deles não é a única coisa que está crescendo. O potencial de ser um ser humano está crescendo, você deve permitir que eles se expandam. Em vez disso, você está vendo como restringi-los, então você terá um problema enorme. se você tem meninos, terá um tipo de problema, se tiver garotas, terá outro tipo de problema. Se você tentar restringir, você acha que a restrição é uma boa maneira de controlar a vida? Não. A responsabilidade os colocará nos trilhos. Entregue seu dinheiro a eles e diga que esse mês você está de férias, você cuide disso da maneira que desejar. Você tem medo, talvez ele vá arruinar tudo, o que acontecerá amanhã? Se ele arruinar tudo, o que acontece com você vai acontecer com ele também. Deixe-o passar por isso por um mês. Claro que você pode manter alguma reserva, mas deixe-o entender que se ele arruinar tudo amanhã de manhã, não haverá café da manhã e deixe-o passar por isso. Qual é o problema? Deixe-o que ele entenda que é assim que funciona. É melhor aprender em um ambiente protegido e atencioso do que nas ruas amanhã de manhã, não é? E acima de tudo, acima de tudo, abandone essa maldita coisa de que seu filho lhe pertence. Se você acha que essa criança lhe pertence, quando ele está apenas se tornando, entrando na adolescência, ele está lhe dizendo que droga, eu não lhe pertenço. Isso é tudo que ele está tentando lhe dizer e que você não consegue digerir. Essa outra vida não lhe pertence. Se outra vida escolheu estar com você, por favor, aprecie isso. É uma coisa tremenda. Seja seu marido, sua esposa ou seus filhos, eles não lhe pertencem. Você não os possui em nenhum sentido. Se você não entender isso, entenderá quando você morrer ou eles morrerem. Eles não lhe pertencem. Outra vida escolheu vir através de você ou estar com você. Aprecie isso. valorize isso. Não pense que você é o dono dessa vida. Você não é. Então, se você acredita que é o dono da sua vida, um adolescente está começando a fazer suas próprias declarações que droga, você não é meu dono. Ele está apenas dizendo isso. Isso é tudo em sua própria linguagem. Sim ou não? Eles estão apenas dizendo a você, você não é meu dono. Mas, como um outro ser humano, você acha que eles não querem ser incluídos? Eles definitivamente querem ser incluídos. Então, a adolescência significa há muitas coisas, porque uma coisa é que sua inteligência está sendo sequestrada por seus hormônios. Então, certas coisas estão acontecendo. De repente, o mundo não parece mais o mesmo. Uma garotinha magricela do seu bairro com quem você era não tinha nada a ver. De repente, há pequenas saliências no corpo dela e sua química está envenenada. Você olha para ela, de repente, é um mundo novo. O mundo inteiro está parecendo diferente. O que eram apenas pessoas, de repente, se tornaram homem e mulher. Não é uma mudança pequena, você sabe. O que eram apenas pessoas, de repente, estão se tornando outra coisa. É algo mais. De repente, você está interessado em apenas metade da humanidade. É uma mudança enorme. Você verá que os meninos nem olham diretamente para as mães, porque ainda não conseguem tirar os olhos das partes do corpo. Você deve entender isso, que é algo novo e ele está tentando aceitar e lidar com isso. se você fosse um bom amigo, se eles tivessem problemas, se tivessem conflitos, eles conversariam com você. Como muitos pais são péssimos amigos, eles fazem outros amigos e esses amigos dão seus próprios conselhos malucos, porque também estão no mesmo estado. É melhor que, se o seu filho tiver um problema, ele o procure, não é? Sim. Mas eles não virão para você. se você for um chefe, eles não virão para você. Se você tiver propriedade sobre aquela vida, eles não virão para você. Se você for aquele pai ou aquela mãe horrível, eles o procurarão se você for um bom amigo. Porque quando eles têm problemas, é natural que procurem um amigo. Portanto, certifique-se, desde pequeno, de que você é o melhor amigo deles. Até que cheguem aos 18, 20, de que você é o melhor amigo deles. Faça dessa maneira. E isso, você tem que conquistar. Isso não vai cair nas suas mãos só porque você o gerou. Porque você o gerou, você obtém o título de mãe e pai. Você não receberá o título de amigo. Isso deve ser conquistado com seu comportamento responsável diário. Eu não quero ser muito duro com você. Vamos parar aqui. Eu não quero ser muito duro com você.